Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos hoje pedir ao nosso Deus pelo teu livramento e pela tua proteção de dia e de noite. Vamos clamar ao nosso Pai pela tua força e coragem. Para enfrentarmos todas as batalhas de pé, na certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Nesta manhã, nós vamos entregar os nossos caminhos nas mãos de Deus e pedir que Ele tome conta de nós e nos abençoe de todas as formas. Então já coloque nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe esta mensagem para abençoar mais vidas e profetize com fé para concretizar as suas bênçãos. Senhor, traga-me o livramento de toda a obra do mal e me proteja de dia e de noite, em nome de Jesus. Eleve os seus pensamentos para Deus e confia. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para render graças a ti e pedir pelo teu livramento e pela tua proteção. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia e por todo o cuidado com que conduz as nossas vidas. Obrigada, Pai querido, pela nova chance que nos oferece todos os dias e pela paciência com que nos ensina com as tuas palavras. Agradecemos, Senhor, por todos os teus livramentos de assaltos, acidentes, balas perdidas, de toda investida do mal e de todo o levante do inimigo. Traga-nos a tua luz para iluminar todos os nossos passos, acende a tua chama sagrada em nós. Toca o nosso coração e fortalece a nossa alma, manda embora todo o pensamento negativo, desfaz com toda angústia, depressão e ansiedade. Transforma as nossas dúvidas, meu Deus, na certeza das tuas verdades e nos fortalece para não abandonarmos a nossa cruz. Que em todas as lutas e provações o Senhor nos sustente e nos guarde, para que não venhamos a desistir das tuas promessas para nós. Entregamos a ti, meu Deus, toda a nossa vida e te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Que o teu Espírito Santo nos mostre as melhores escolhas e que a tua presença nos acompanhe em todo o tempo. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a ti, para que nos capacite diante de todos os obstáculos e tribulações. A nossa força vem de ti, Senhor, pois vivemos pela tua graça que nos sustenta e nos capacita para fazer a tua vontade. Por isso, te pedimos, Pai querido, que derrame a tua graça sobre nós. Fortalece-nos, Senhor, com o teu poder. Incha a nossa alma com a tua luz. E nos traz tudo aquilo que precisamos para seguir os teus passos aqui na terra. Somos dependentes de ti, Senhor, e precisamos da tua mão sobre nós. Capacita-nos com a tua graça, meu Deus, e nos preenche com a tua força. Traga-nos o entendimento de todas as coisas e nos ensina a viver pela fé. Treina a nossa mente para a batalha e nos afasta dos inimigos mortais. Ajuda-nos a negar toda a oferta do maligno e nos ensina com a tua justiça. Traga a tua fartura para a nossa mesa. Prospera o nosso lar. Multiplica os nossos frutos. Aumenta a nossa colheita, meu Deus, e nos abençoa com o teu imenso amor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te buscamos, o que precisamos de ti. Sabemos, Senhor, que está do nosso lado e que não vai nos abandonar. Invocamos o teu santo nome, Pai querido. E clamamos pela tua misericórdia para nos salvar. Sabemos que o tempo de te buscar está terminando. Por isso corremos para ti. Pois queremos te encontrar, Pai querido. Antes que a dor nos encontre. Precisamos te buscar, Senhor. Antes que as forças das trevas nos consumam. Queremos correr para os seus braços, Pai querido. E receber de ti a tua salvação e o teu amor. Queremos invocar o teu santo nome. E assim receber de ti toda a tua glória e poder. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas a ti, e confiamos que fará o melhor por nós. Pois somos teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as tuas promessas, e desejamos que nos conceda a tua sabedoria e conhecimento. Entregamos tudo o que somos em tuas mãos, meu Pai. E te pedimos que se cumpra a tua vontade em nós. Traga as tuas bênçãos, Senhor, para este dia que começa, e nos proteja em cada passo da nossa jornada. Toma a frente da nossa vida, meu Pai, e nos guia pelos teus caminhos de luz e de paz. É o que desejamos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.